Ô vizinho, tu tem um pouquinho de colorau pra me arrumar? Colorau? Sim, colorau pra me colocar na carne. Vou ver. Vixe Maria, um colorau essa vizinha não tem. Já sei, eu vou dizer a ela que o colorau tá cheio de bizurros, aí ela não vai querer. Vizinha, tem um probleminha. O que foi? O meu colorau tá cheio daquele bizurrinho. Não tem um bizurrinho preto que dá no colorau? Tem, tem vizinho. Eu olhei agora, tá cheio daquele bizurrinho. Não vizinho, mas não tem problema não. É pra eu colocar na carne mesmo. Quando eu colocar água quente, os bizurrinhos morrem. Oxê. Ah, minha Maria, tu vai comer com bizurro e tudo? Oxê, o que é que tem? Pronto, não vai matar ninguém não vizinho. Não, vizinho, agora se você não quiser me dar, é outra coisa, né? Eu vou dar, teste, eu vou dar. Não, mas eu vou colocar assim mesmo, vizinho. Pode ir buscar. Sim, nós comemos com bizurro e tudo.